Olá a vocês que acessam a Balk News TV. O vídeo dessa semana homenageia a dupla de diretores, os irmãos Joel e Ethan Corren. Começamos com Barton Fink, Delirios de Hollywood, que narra a história de um renomado dramaturgo de Nova York que é levado para a Califórnia para roteirizar filmes e acaba se deparando com a dura realidade dos bastidores de Hollywood. Em Fargo, uma comédia de erros, um gerente de uma revendedora de carros, ao se ver em uma situação financeira delicada, planeja o sequestro da própria esposa. Mas uma série de acontecimentos não previstos mudam tudo. Lançado em 98, o grande Lebowski acompanha um hippie que é confundido com um milionário e que busca uma restituição pelo seu tapete estragado com seus companheiros de boliche. Considerado por muitos o melhor filme da carreira dos irmãos Corren, onde Os Fracos Não Tem Vez retrata a saga de um caçador do Texas que encontra uma mala cheia de dinheiro e um assassino que o persegue. No filme Inside Llewyn Davis, Balada de um Homem Comum, um jovem músico se encontra em uma encruzilhada e parte para uma odisseia em busca de uma audição com um influente empresário musical. Também vale mencionar outros filmes de destaque da filmografia dos irmãos Corren, como Gosto de Sangue, Arizona Nunca Mais, Ajuste Final, E aí, Meu Irmão, Cadê Você? E Bravura em Dome. A gente encerra o vídeo com a estreia da semana, o mais novo filme do aclamado diretor Quentin Tarantino, Os Oito Odiados. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme! E aí E aí